Muito obrigado pelo apoio, humanitários. Muito obrigado. Muito bem, estamos em casa. Ah, eu fico com isso. Espera, espera. Obrigado. Leite, 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 leite. Ah, que droga. Esqueci o leite. Olha, estranho. Dê uma carta para sua mãe. O que é? Ah, eles... A carta diz que... Diz que o rancho de férias onde sua mãe ia quando era criança está em dificuldades. E nos pede para ir imediatamente. Verdade? É, não liga. Venha antes que seja tarde demais. Ah, está endereçada para sua mãe. Que engraçado, eu... Eu escrevi para a NET sobre sábado. Quem escreveu essa carta? É isso que é estranho. Não está assinado. Antes que seja tarde demais, parece sério. Ela adorava o lugar e a avó dela, a NET. Ela tinha o próprio cavalo. Ele se chamava Relâmpago. É isso mesmo. Parece que a NET precisa de ajuda. É melhor irmos imediatamente. Bom, mas acontece que nós não podemos ir desse jeito. Mas temos alguns seriados agora. E você tem chance de tirar férias e você não tira. Ah, tudo bem. É verdade. Mas seria ótimo se finalmente pudéssemos conhecer a NET e talvez pudéssemos até ajudar. Mas... A Mulher Dragão. Ela não vai me der. Se a Mulher Dragão te dar uma folga, podemos ir? Claro. Mas isso não vai acontecer. Bom, eu tenho que descer para comprar o LUT. Vocês ficam aqui e vão fazer a lição de casa. O que você acha? Temos que ir. É, mas como? Vamos ligar para a Mulher Dragão. Talvez ela entenda se a gente explicar para ela. Grande ideia. Pega o cartão do papai. Pergates Seguros. Stephen Martin, a na lista de pedidos. Pergates Seguros. Eu quero falar com a Mulher Dragão. Senhora Placid, por favor. Desculpe, ela está ocupada. Ah, bom. Pode dar um recado para ela? Sim. Fala para ela que o senhor Martin precisa tirar férias a partir de amanhã. Obrigada, tchau. Eu não sei quem era, mas estava dando risada. Vamos fazer as malas. Stephen, é a senhora Placid. Ouve falar que quer tirar férias a partir de amanhã. Vá em frente. Na verdade, pode tirar férias permanente.